Fala galera, preciso compartilhar uma coisa aqui com vocês, viu? Normalmente nesses vídeos de pré-jogo eu começo cantando, vibrando, né? Mas hoje em especial eu tô tenso, tô nervoso, tá? Mando todas as minhas energias, as melhores possíveis pro nosso elenco, pros nossos atletas que vão entrar em campo. Mas eu preciso admitir pra vocês que eu tô muito nervoso. Esse jogo de hoje é equivalente a uma final de campeonato, tá? Serão duas finais nos próximos quatro dias. Hoje e depois contra a Chapecoense. Uma vitória hoje coloca a gente pelo segundo ano consecutivo na Libertadores da América. É um primeiro passo. Um tropeço no jogo de hoje, um empate ou uma derrota, vai fazer o Fluminense ter a necessidade da vitória do jogo contra a Chapecoense. Então assim, vamos entender esse jogo hoje como se fosse o primeiro jogo, né? Daquelas finais que tem dois jogos, ida e volta. É como se hoje fosse o primeiro jogo da final. Só que contra adversários diferentes, né? Só que do outro lado, galera, a gente vai pegar um Bahia que tá numa situação muito pior do que a nossa. Muito pior do que a nossa que eu falo no sentido de ser jogo decisivo, né? Porque na pior das hipóteses, pra gente, o Fluminense tem um caso de derrota pro Bahia, ele venceu a Chapecoense, ele tá na Libertadores. Sem depender de nenhum outro resultado. Já o Bahia, não. O Bahia, ele pode ser rebaixado hoje, tá? Em caso de derrota pro Fluminense, se o Juventude e o Cuiabá empatarem os seus jogos, o Bahia vai tá matematicamente rebaixado. Então, conforme o próprio treinador deles falou, o Gordiola, hoje é matar ou morrer. Eles não têm nada a perder. Então o Bahia vai vir pra cima com tudo, pra poder enfrentar o Fluminense. Então, eu não vejo esse jogo de hoje com características que não sejam o de uma final, tá? Cada um disputa esse jogo com objetivos diferentes, mas ambos com objetivos grandiosos. E uma vitória, uma vitória bota a gente na fase, pelo menos da pré-Libertadores, e aí vencendo a Chapecoense. Claro, com uma combinação de resultados. Que é simples, tá? Basta o Fortaleza ou o Edmo Bragantino perderem pontos nessas duas rodadas, nós estaremos na fase de grupos. E o Bahia, uma vitória hoje, não salva eles do rebaixamento, mas mantém eles vivos pra última rodada, onde eles vão enfrentar o Fortaleza. Então, galera, o jogo de hoje, definitivamente, é matar ou morrer. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer todas as informações, horário, local, transmissão, lista dos relacionados do Fluminense, provável escalação, equipe de arbitragem. Nossa, isso me preocupa demais hoje. A tendência é que a gente passe mais raiva, que o Fluminense passe mais dificuldades do que passou contra o Atlético Mineiro. E é isso, André? É possível? Infelizmente, é possível, tá? Antes de eu começar com essas informações específicas, deixa o like nesse vídeo aí, dá essa moral pra mim, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que você conseguir, tá? Siga o nosso Instagram. E, ó, fica ligado, porque na live ontem à noite, sábado à noite, eu sorteei nada mais, nada menos, do que 11 ingressos pro jogo Fluminense e Chapecoense. Se você não foi a um dos Felizardos, fica ligado nas nossas lives aqui de hoje, pré-jogo, resenha do intervalo, pós-jogo, que teremos sorteio de mais ingressos, tá legal? Bom, galera, vamos de cara pra lista de relacionados do Fluminense. e eu já te adianto que nós temos aqui seis desfalques. Caraca, André, é isso aí. Seis desfalques entre titulares e reservas estão de fora desse jogo de hoje. Nino, Marlon, que infelizmente sentiu a coxa, Danilo Barcelos, será o titular. David Braz, suspenso. Calegari, fora também, sentiu... Na verdade, o Calegari não sentiu nada, o Calegari tá gripado, tá? Gabriel Teixeira e John Kennedy ainda se recuperando daquele desconforto muscular que esse departamento médico do Fluminense nunca informa qual é a lesão. Então, desconforto muscular. Então, pra galera que tá preocupada aí com a chegada do Felipe Melo, que o Felipe Melo vai se lesionar porque ele tem 38 anos, qual a explicação pro Gabriel Teixeira e o John Kennedy estarem fora por tanto tempo? Eles têm 20, tá? Então, é o que eu falo, galera. Idade não é problema, e sim o condicionamento físico do atleta. Tá legal? Vamos lá, a lista dos relacionados. Tá bem diferente essa lista das últimas, tá? João Lopes, Marcos Felipe e Muriel. Pô, André, três goleiros? É, mas o João Lopes, ele sai, tá? Ele nunca fica no banco de reservas. Eu também não entendo pra quem relaciona, é mais fácil colocar um outro jogador ali que pudesse ser mais útil, né? Na zaga, nós só temos uma opção pro banco de reservas. Depois de meses, o Matheus Ferraz tá reaparecendo, tá? Lucas Claro e Manuel vão fazer a dupla titular e o Matheus Ferraz será o zagueiro reserva. Apenas um zagueiro no banco. Na lateral, galera, só tem os titulares, tá? Danilo Barcelos por um lado, Samuel Xavier pelo outro e o Dani Bolt na reserva, na direita. Hoje, nós não teremos um lateral esquerdo reserva. Ou seja, o Egídio realmente... Eu não sei nem por que fizeram um acordo e esse cara já não foi embora, tá? Uma situação como essa, ele não ser nem relacionado, tá ganhando dinheiro há meses, só treinando, se condicionando pro próximo clube. O Fluminense tá servindo de spar pra ele, tá? Inacreditável essa situação. No meio, André, Cazares, Gustavo Apis, mais uma vez sendo relacionado, John Arias, Martinelli, voltou a ser relacionado, Nonato, Wellington e Iago Felipe. Vocês vão ver a provável escalação que nós entraremos aí com três volantes mais uma vez, tá? No ataque, galera, três jogadores, três torres com a mesma característica, tá? Abel Hernandes, Bobadilha, Caio Paulista, Fred, Luca, Luiz Henrique e Matheus Martins. Ou seja, pelo menos nós temos ali a opção do Matheus Martins caso a gente precise de um jogador de velocidade pelo lado, né? Pra substituir ali o Caio Paulista ou o Luiz Henrique, que são duas substituições praticamente certas, né? O Luiz Henrique porque entra em estafa de tanto que ele corre, de tanto que ele volta pra marcar e o Caio Paulista, bom, Caio Paulista você sabe porquê, né? A provável escalação do Fluminense, galera, vai com o Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel, David, é, Lucas Claro, David Braz, quem dera, né? David Braz tá suspenso. Lucas Claro e Danilo Bacelas depois de muito tempo voltando à titularidade. O Wellington será mantido no time, eu sei que você deve estar se questionando, mas tem o Nonato, tem o Martinelli, pois é, o Marcão gostou demais do Wellington fechando a casinha ali, é um jogo que o Bahia vai partir pra cima com tudo, porque o Bahia precisa desesperadamente do resultado e o Marcão acabou optando pela permanência do Wellington no time, tá? O André acaba ficando deslocado ali pra segundo volante, com o Iago sendo aquele volante mais avançado, mas continua o tripé de volante sem um meia de criação, tá? Na frente, sem novidades, Luiz Henrique pelo um lado, Caio Paulista sendo mantido, mesmo não jogando nada, 15 jogos do outro e o Fred lá na frente. Um detalhe que a gente precisa ficar muito, muito atento, tá, galera? O jogo contra Chapecoense, ele será decisivo, independente do que aconteça hoje. O Fluminense ganhou hoje, a gente tá na Libertadores, pré-Libertadores, mas vai buscar contra a Chapecoense uma vaga na fase de grupos. empatou ou perdeu hoje, a vitória necessária pela classificação, pelo menos, da pré-Libertadores. Só que esse time hoje aí tem cinco pendurados. E olha os jogadores que estão pendurados, tá? Manuel, que é reserva, o David Braz voltando, é menos pior. Danilo Barcelos, e aí se a contusão do Marlon for grave e o Danilo Barcelos tomar hoje o terceiro cartão, a gente não tem lateral esquerdo pra quinta-feira contra a Chapecoense, tá? O Wellington, o problema pode ser resolvido, pode ser até uma solução pra muitos, né? Iago Felipe, o motorzinho do meio campo, o jogador que mais finaliza de fora da área, e o Fred lá na frente. Por mais que você questione o Fred, num jogo decisivo contra a Chapecoense, é Fred mais 10 na minha opinião. Ele não pode ficar de fora, tá? Porque nessas horas, realmente, a experiência e toda entrega que o Fred tem dentro de campo faz toda a diferença, tá? Vou passar agora a provável escalação do Bahia, galera. E o Bahia, eles têm dois desfalques, tá? Lucas Mugli, que é titular da equipe, tá suspenso, e o Danielzinho. O Danielzinho é aquele mesmo, moleque de xerém, tá? Ele é reserva, ele tem começado como reserva, mas sempre entra nos jogos, também tomou o terceiro cartão, não vai enfrentar o Fluminense. E o Bahia, que tá vindo de uma maratona, né? Esse é o terceiro jogo do Bahia em uma semana, tá? Eles jogaram na segunda, jogaram na quinta e vão jogar hoje. Se você pegar os últimos 10 dias, são quatro jogos. O Bahia jogou na sexta, na segunda, se eu não me engano, segunda ou terça, na quinta, acho que foi segunda mesmo. Sexta, segunda, quinta e domingo. Ou seja, a gente vai enfrentar um time muito espacelado fisicamente. E o Fluminense precisa ter noção, precisa controlar o jogo, porque com certeza absoluta, nesse segundo tempo, o Bahia vai cair de produção. quanto mais que eles vão partir pra cima com tudo no desespero, né? E eles vão entrar em campo aí com o Danilo Fernandes no gol, Nino Paraíba é o lateral direito, Conte e Luiz Otávio é a dupla de zaga e o Matheus Bahia é o lateral esquerdo. Eles também tem um tripé ali no meio, mas não com três volantes, né? O Patrick de Luca é o primeiro volante, tá? Com o Rodriguinho e Juninho Capixaba, tá? O Rodriguinho que é meia atacante, chega bem na frente. Então o Bahia, apesar de ter o mesmo sistema que o Fluminense joga com jogadores com características diferentes, tá? Rossi, que é chatinho pra caramba, aberto pela direita, Raí Nascimento aberto pela esquerda e o Gilberto provável, provável centroavante do Fluminense em 2022 no comando do ataque. O Fluminense precisa tomar muito cuidado com o Gilberto, tá? Só nesse campeonato brasileiro ele já marcou 13 gols. É o terceiro maior artilheiro do campeonato brasileiro e aí ele só perde pro Hulk e pro Michael do arquirrival. Então muito cuidado, muita atenção com o Gilberto. Se demore pra ele, ele vai marcar e é por isso que o Fluminense sai de olho nele, porque sabe que ele realmente é um atacante que faz toda a diferença, tá? A equipe de arbitragem agora é um grande problema, tá, galera? Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro principal, será o árbitro número 1, tá? Conforme vocês viram na thumbnail aqui desse vídeo. Me preocupa demais, é um ato que já prejudicou o Fluminense por diversas vezes, tá? E aí depois do Mário ter ido reclamar na CBF de tudo aquilo que aconteceu contra o Atlético Mineiro, o que a CBF me faz? Escala o Luiz Flávio de Oliveira. Pra piorar, no comentário da Globo, esse jogo vai passar na Globo para todo o Brasil às 4 horas da tarde, tá legal, galera? Pra piorar, o comentarista de arbitragem da Globo é quem? O irmão dele, tá? O PC. Então assim, galera, vai ser um terror hoje, espero que ele não atrapalhe o espetáculo, que ele não atrapalhe o jogo. O VAR será comandado pelo Marcos Vinicius, não, perdão, o Marcos Vinicius é o árbitro reserva do VAR. O árbitro de vídeo é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, tá? Será o árbitro de vídeo. Então assim, muita atenção nesses dois caras hoje, hein? Luiz Flávio de Oliveira e o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Esses aí são os caras que vão poder deixar o jogo fluir. Eu não quero que o Fluminense seja beneficiado, também não quero que o Fluminense seja prejudicado. Que ele faça o melhor trabalho possível dele sem prejudicar nenhuma das duas equipes. Tá legal, galera? Então repito, jogo 4 horas da tarde lá na Fonte Nova, transmissão da Globo para todo o Brasil e no Premier também. E hoje, uma vitória simples coloca o Fluminense na Libertadores da América. Então que os jogadores entrem realmente em campo com o espírito de uma final. E pelo que eu pude apurar, esses últimos dias, essa semana livre de treinamento, enquanto o Bahia jogou 3, vai para o terceiro jogo, o Fluminense teve a semana livre para treinar. E os jogadores realmente fizeram uma imersão nessas duas últimas partidas, concentração total, porque eles sabem que serão duas finais que vão definir a próxima temporada, a temporada 2022 do Fluminense. Tá legal? Tô confiante numa vitória e se Deus quiser na live pós-jogo, a gente não vai fazer terapia não, a gente vai vir aqui é para comemorar muito. Tá legal, galera? Hoje, a partir de 1h30 da tarde na nossa live pré-jogo aqui, eu conto com a tua presença, vou fazer o X1 dentro da live, não rolou o vídeo, mas eu vou fazer dentro da live. A gente vai trazer todas as últimas informações, atualização sobre contratações também e, claro, sorteio de mais ingressos para o jogo de quinta-feira entre Fluminense e Chapecoense. Tá legal? Tamo junto, galera. Se você não deixou o like, deixa o like nesse vídeo agora e se inscreva no canal. Tá legal? Fique com Deus, um forte abraço e saudações, Tricolor.